Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui os objetivos da geografia ficam mais claros. Nesse vídeo resumimos o capítulo 10 da obra Geografia, Pequena História Crítica, do grande geógrafo brasileiro Antônio Carlos Robert Moraes. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A crítica dos autores pragmáticos à geografia tradicional fica no nível formal. É um questionamento à superfície da crise, não de seus fundamentos. É uma crítica acadêmica que não toca nos compromissos sociais do pensamento tradicional. Nem poderia ser de outra forma, na medida em que esses compromissos são mantidos. Do movimento de renovação da geografia, já resumido em nosso último vídeo, surgiram duas vertentes principais. A geografia pragmática, que será tratada neste capítulo, e a geografia crítica, que será resumida no próximo vídeo. Para Moraes, a crítica à geografia tradicional promovida pelos pragmáticos limitou-se à sua análise, questionando sua utilidade. Além disso, criticava-se a ênfase ao passado dado pela geografia tradicional, impossibilitando-a de pensar o futuro e intervir na realidade. Para tentar solucionar esta última questão, os pragmáticos proclamaram uma ciência voltada para o futuro, a fim de instrumentalizar uma geografia aplicada. Para tanto, esses geógrafos se dedicaram à busca de técnicas e linguagens tidas como modernas, para satisfazer a urgente necessidade de planejamento do Estado e das empresas, criando um leque de conhecimentos utilitários vinculados aos interesses do capital e dedicados à manutenção da base social. Segundo Moraes, abre aspas, passa-se de um conhecimento que levanta informações e legitima a expansão das relações capitalistas para um saber que orienta esta expansão, fornecendo-lhe opções e orientando as estratégias de alocação do capital no espaço terrestre. Assim, duas tarefas diferentes em dois momentos históricos distintos, servindo ao mesmo fim. Fecha aspas. Dessa forma, a geografia pragmática refletiu o pensamento burguês sobre o espaço, discurso esse que, como visto no vídeo anterior, já havia superado o positivismo e ingressado no neopositivismo. Filtrado pelos dados estatísticos, o discurso geográfico se sofisticava, adquirindo linguagem e técnicas mais complexas, fazendo uso da indução e do raciocínio dedutivo, e estabelecendo médias e padrões. Moraes aponta quatro áreas nas quais a geografia pragmática se desdobrou. Por meio da geografia quantitativa, buscava-se explicar seu temário através de modelos matemáticos, onde os fenômenos são expressos em termos numéricos e compreendidos pelos cálculos. A explicação é propiciada pelas estatísticas e pelos avanços da computação. Moraes exemplifica que, abre aspas, ao se estudar uma determinada região, a análise deveria começar pela contagem dos elementos presentes. Este procedimento forneceria tabelas numéricas de cada dado, as quais seriam trabalhadas estatisticamente pelo computador e relacionadas. Ao final, surgiriam resultados numéricos, cuja interpretação daria a explicação da região estudada. Fecha aspas. A segunda área trazida por Moraes é a geografia sistêmica ou modelística, que se baseava na proposição de modelos de representação e de explicação. Esses deveriam ser preenchidos pelo pesquisador com os dados obtidos da realidade a fim de obter estruturas fundamentais da organização do espaço, trabalhando com hipóteses a priori. A análise seria feita pelo computador para que se obtivesse padrões e tendências. A geografia teorética era outro campo destacado, e para Moraes, abre aspas, tal perspectiva constitui-se na espinha dorsal da renovação pragmática, aparecendo inúmeras propostas específicas. Pode-se ir a lembrar a teoria dos jogos, vendo a ação dos homens como fruto de opções no rol de possibilidades dado pela natureza. Ou ainda, a teoria da difusão de inovações, que busca explicar como a modernização penetra num dado meio social. Fecha aspas. Finalmente, temos a geografia da percepção ou comportamental, que analisa a forma como o ser humano percebe o espaço vivenciado por ele e a reação humana aos elementos da natureza. Nessa área da geografia, cujo instrumental foi desenvolvido pela psicologia, a valorização do território era subjetiva. A geografia pragmática assume, então, seus fins utilitários, onde a quantitativa fornece diagnósticos acerca de um determinado espaço e fornecendo conhecimentos e estratégias de intervenção em uma área específica. Os modelos da sistêmica informam escolhas e orientam estratégias, propondo soluções para os problemas onde se quer atuar. A geografia teorética, além de também orientar as estratégias, antecipa o efeito das decisões tomadas e determina se uma medida será ou não viável. A da percepção, por sua vez, informa como o plano traçado deverá ser implementado. Esse utilitarismo da geografia pragmática serve aos propósitos de dominação por parte daqueles que detêm o poder, seja o Estado ou quem o controla por meio das grandes corporações. Essa tarefa é viabilizada pelo fornecimento de tecnologias para intervir na realidade, e, sobretudo, através da dissimulação do componente político e ideológico contido em seu discurso sob o manto do tecnicismo. Moraes deixa claro que, abre aspas, Assim, ao propor sua ação como apoiada em critérios técnicos, mascar o conteúdo de classe das soluções almejadas e dos interesses defendidos na ação planejadora. A posição política do planejador manifesta-se na escolha dos modelos, pois estes já indicam o caminho a ser seguido. Fecha aspas. Produziu-se, então, uma geografia que legitimasse o discurso burguês e atendesse aos seus desígnios, dentre eles a alocação do capital no espaço e a expansão capitalista da produção, caracterizada pela maximização dos lucros, acumulação de capital e exploração desenfreada da força de trabalho. Para atingir seu objetivo, a geografia pragmática se valeu da unidade e suas propostas e discursou em defesa da intervenção estatal ou empresarial através do Estado, apontando-a como produto de decisões e medidas técnicas, assumindo assim uma neutralidade inexistente. Por apresentar uma renovação incompleta, a geografia pragmática sofreu fortes críticas tecidas pelo lado oposto ao seu movimento de superação da geografia tradicional. Acusaram-na de negar o antagonismo existente na sociedade capitalista e de empobrecer a geografia por conta de sua análise meramente quantitativa e de sua concepção abstrata de espaço. Criticaram também o que Moraes colocou como deshistoricização e desumanização do espaço, além de propor teorizações genéricas e vazias. Mais distante da realidade do que a própria geografia tradicional, a geografia pragmática se revestiu de sofisticação técnica. Moraes ainda finaliza que, abre aspas, o saldo da geografia pragmática é um desenvolvimento técnico, minimizado frente ao empobrecimento real da análise por ela empreendida. As várias correntes da geografia pragmática representam uma das opções postas para quem faz geografia na atualidade. Sua aceitação decorrerá do posicionamento social do geógrafo, sendo assim um ato político, uma opção de classe. Fecha aspas. Muito bem, encerro aqui esse resumo. Espero que ele tenha te ajudado. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve para o último capítulo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.